A entrega de 12 viaturas ao Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa marcou o início do processo de renovação de uma frota com uma imédia de idade superior a 20 anos. 10 veículos urbanos de combate a incêndio, um veículo tanque tático florestal e uma ambulância de socorro irão a partir de agora reforçar a capacidade operacional dos sapadores bombeiros. A medida, diz o Altarca de Lisboa, insere-se num amplo processo de modernização que visa manter o Regimento como uma instituição de referência a nível nacional. Eu sei bem que é ingrato não só toda a atividade e exigência do Serviço de Proteção Civil, mas sabermos que a eficácia de um serviço se mede pelas ocorrências que não acontecem, pelos desastres que não ocorrem e pelos riscos e pelas casualidades significativas que nós conseguimos minorar. O nosso trabalho é, no fundo, conseguir que em menos tempo nós consigamos chegar com os meios adequados para resolver o maior número de eventualidades. O que este investimento hoje significa é isso mesmo, é um reforço da nossa capacidade operacional numa área que era uma área sentida há muito pelo Regimento de Sapadores Bombeiros.